PC Show no Paraíso, olha, pra arrebentar em preço. E o primeiro cheque pra quando? 60 dias. Olha o que você leva agora. Durou 950, 128, HD de 20, motor de 15, da LG, por apenas 1,289, ou 24 parcelas de 87 reais. E a primeira? 60 dias. Rua Tutóia, 86 no Paraíso. Fala o telefone. 3519121, é só vim correndo. PC Show.